Galera, vocês já pararam pra poder pensar se o Kratos vai ser capaz de usar o Mjölnir caso ele vença o Thor? Coisa que eu e acredito que muitos de vocês aí acreditam que vai acontecer sim no God of War Ragnarok, dele acabar vencendo aí o Deus do Trovão e pegando o Mjölnir? Pois é, cara, isso é uma coisa que a gente tem que discutir aqui por conta de algumas questões da própria mitologia nóstica que pode ser que eles adaptem aí pro God of War Ragnarok. Saudações, Delisa, eu sou Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de God of War aqui com informações acerca da mitologia, fazendo um paralelo com God of War e levantando aqui teorias também. Então se você tá curtindo esses vídeos de God of War, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o primeiro link aqui embaixo no comentário fixado da ProPlay Energy e comprem lá o seu energético em pó pra poder dar aquela pampada deliciosa nos seus gameplays, coqueteleira, boné e tudo mais com 20% de desconto utilizando o nosso cupom que é o MEIALUA20 e aí vocês nos ajudam demais também, beleza, pessoal? Acessem o link aí e confiram lá esses produtos deliciosos. Então vamos lá, galera, o que que tá rolando? Eu já fiz um vídeo aqui no canal que vocês já puderam conferir sobre a criação do machado Leviathan que foi uma arma criada por Brock e Sindri dentro do God of War ali para ser uma contraparte ao Mjolnir, já que eles se sentiram muito culpados por terem criado essa arma poderosíssima, ela ter caído nas mãos do Thor e o Deus do Trovão ter feito aquela chacina absurda lá com os gigantes e tudo mais. E por causa disso aí, como uma forma de tentar restabelecer o equilíbrio de poder, eles criaram o Leviathan, que possui aí basicamente as mesmas propriedades do Mjolnir. E é fácil da gente pensar que, como o machado é uma contraparte do martelo, seria de boa sim o Kratos empunhar o Mjolnir depois que ele vencesse o Thor. Só que tem um porém, cara, dentro da própria mitologia nórdica e que eles adaptam de uma certa maneira pra dentro do God of War que a gente precisa pensar aqui e que pode ser uma restrição aí pro nosso querido Kratos levantar esse martelo inicialmente, tá? Porque é o seguinte, na criação do Mjolnir, eu comecei a contar mais ou menos essa história aqui quando eu falei a questão lá do Loki de uma outra linha temporal estar presente ali no mesmo tempo de Kratos e Atreus e tudo mais. Falando que o Loki, ele se transformou em mosca pra poder atrapalhar o Brock durante a criação do Mjolnir ali, fazendo com que no final da confecção do martelo ele ficasse com um cabo curto e muito pesado. Ou seja, difícil pra muitos seres, inclusive deuses, manusear com perfeição esse artefato poderosíssimo aí apenas com uma mão, entendeu? Porque a ideia inicial era eles fazerem um martelo com um cabo longo como eles fizeram com o machado Leviatã, que vocês viram ali, né? Que o machado tem um cabo longo e tudo mais e o Kratos manuseia o machado tanto com uma mão, quando ele bate, né? Quanto com as duas também. Devido à interferência do Loki na criação do martelo, ele ficou com um cabo curto e muito pesado poder ser manuseado com apenas uma mão. Isso é o que explicam na mitologia. Só que, o que a gente ainda não sabe se eles vão adaptar no God of War Ragnarok são os acessórios que o Thor utiliza pra poder manusear o martelo com perfeição. Sim, ele usa alguns acessórios especiais aí pra poder conseguir utilizar esse martelo e a gente ainda não sabe se eles vão trazer isso pro jogo porque a gente não teve uma aparição do Thor pra gente poder conhecer mais sobre o personagem saber mais sobre a força dele e tal. O que a gente sabe é que ele é extremamente poderoso e na mitologia nórdica ele é da mesma maneira ele é um dos deuses mais poderosos que tem ali só que, mesmo pra ele, é complicado manusear esse martelo com perfeição, entendeu? E aí, o que acontece? Dentro da própria mitologia ali, eles explicam pra gente que o Thor, sendo forte como ele é ele possui uma cinta especial que aumenta a força dele em 10 vezes fazendo com que ele manuseie o martelo aí com mais facilidade e também ele tem luvas especiais que ele usa braceletes no caso, né? Em algumas versões, assim, se vocês procurarem imagens dessas luvas do Thor algumas realmente cobrem a mão dele toda e tal como se fosse realmente uma armadura, entendeu? Mas tem versões que é somente um bracelete onde ele consegue manusear o martelo com precisão ou seja, a cinta aumenta a força dele pra ele poder conseguir usar o martelo e as luvas auxiliam na precisão até mesmo fazendo com que ele não erre o seu alvo quando ele taca o martelo, entendeu? Então, assim, com base nisso que eu acabei de falar a gente tem um vislumbre do quão complicado é utilizar o Mjolnir não tem nada a ver com ser digno ou qualquer coisa igual a Marvel fez, não, tá? Isso ali é uma história que o pessoal da Marvel criou atrelando aí a essa questão de um guerreiro ser digno de empunhar esse martelo Pelos materiais que eu pesquisei aqui na mitologia o Thor consegue manuseá-lo com perfeição por conta desses artefatos E aí, trazendo pro God of War aqui a gente não sabe, né? A gente só teve uma foto do Thor até agora e pouquíssimas informações a respeito do Deus do Trovão no game Mas se a gente for dar uma olhada nas fotos ali parece, parece que ele usa ali uma cinta que a gente não sabe se é especial pode fazer só parte da vestimenta dele ali poder segurar a calça ali pra não cair, né? Já que ela não sobe mais na barriga e é possível notar que ele tem um bracelete ali também no antebraço de um material um pouco diferente do que a gente vê nas fotos se a gente pesquisa ali, entendeu? Então, caso eles adaptem isso daí Inicialmente, o Kratos não conseguiria, após derrotar o Thor utilizar o Mjolnir Mas, mas o Kratos vencendo o Thor em uma luta pode ser que, em termos de mecânicas do jogo, né? Assim como acontece no God of War 2018 que a gente consegue armaduras especiais inclusive dos anões e tudo mais ali pra poder fortalecer o nosso querido Kratão aí é bem possível que, ao vencer o Thor pra poder utilizar o martelo a gente precise pegar também esses artefatos do corpo do Deus do Trovão aí caso ele esteja lá fedendo e frio E eles ainda podem fazer um adicional em termos de gameplay pra gente porque, como eu disse essa cinta aumenta a força do Thor em 10 vezes e se eles adaptarem dessa maneira mesmo pro jogo isso poderia, o quê? Aumentar a força do Kratos dentro do jogo também e ele ficar ainda mais overpower, entende? Porque assim, cara como eu disse lá no início, né? Por mais que o Leviathan seja uma contraparte uma arma que faz frente ao martelo e tudo apesar dos contratempos na criação dele que eu vou comentar em outro vídeo aqui com vocês ainda a respeito disso que é bem interessante eles não tiveram interrupções assim como foi o caso da mosca lá que picou o Brock várias vezes ali pra poder fazer eles errarem no cabo e tudo mais no martelo dificultando aí pro usuário manuseá-lo sendo necessário que o Thor utilize essa cinta e esse bracelete então, cara, eu acho que seria muito legal quando a gente vencer o Thor ali e a gente for pegar o Mjolnir eu acredito num ponto bem mais avançado do jogo mais próximo do final não sei como é que eles vão fazer isso, né? a gente acaba pegando também a cinta do Thor e esses braceletes aí pra poder fortalecer ainda mais o Kratos se a gente conseguir utilizar esse martelo ficaria muito legal e seria uma baita de uma referência a história contada na mitologia nórdica também o que vocês pensam a respeito disso aí, meus amigos? vocês acham que eles podem adaptar a ideia da utilização do Mjolnir ali com a cinta e o bracelete do Thor e tudo mais pra dentro do God of War Ragnarok? ou vocês acham que eles vão descartar isso daí mesmo e tal e aí quando o Kratos vencer por ele já conseguir utilizar o Leviathan que é uma contraparte do Mjolnir ele vai conseguir utilizar o Mjolnir sem problema sem precisar de artefato nenhum comentem aqui embaixo o que vocês acham a respeito disso eu acho que seria da hora demais se eles colocassem essa cinta e o bracelete pra poder fortalecer o Kratos ainda mais em um momento mais pro final do jogo pra gente poder conseguir utilizar esse martelo também mas eu confesso que eu também não vou achar ruim se eles não adaptarem isso daí e deixarem a gente utilizar o Mjolnir ali de Buenas, entendeu? vai ser foda eu só quero utilizar o martelo dentro desse jogo, cara e eu acredito que vocês também comenta aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso tudo que eu comentei aí se vocês têm alguma informação adicional eu poder passar também, poder complementar e novamente não se esqueça de deixar o seu likezinho se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal eu vou ficando por aqui um beijo pra todos vocês aí até mais e fomos, galera! e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri